As Forças Armadas, e vamos falar de mulheres, continuar falando do destaque das mulheres na política nacional, nas Forças Armadas, em todos os setores. As Forças Armadas vão permitir pela primeira vez na história, o que é triste, hein? Primeira vez só? Puxa vida, só agora? As Forças Armadas vão permitir pela primeira vez na história que as mulheres possam participar do alistamento militar para o ingresso na carreira de soldado. A decisão foi tomada pelo ministro da Defesa, José Múcio, em conversa com os comandantes militares. A previsão é que as mulheres entrem nas fileiras das Forças em 2026. Atualmente, as mulheres já são autorizadas a entrar nas Forças Armadas por outros meios, como, por exemplo, nas escolas que preparam oficiais. Mas, ainda assim, a participação feminina é limitada. Só a Marinha libera a atuação em áreas mais combatentes que a dos fuzileiros navais. O alistamento feminino será voluntário e, pelos planos da defesa, deve ser permitido às mulheres que completarem 18 anos em 2025. Esse modelo é semelhante ao serviço militar masculino, mas, no caso delas, sem a obrigatoriedade. Meu querido Ricardo Rous, em Israel, a partir dos 16 anos, há dois anos de serviço militar obrigatório, homens e mulheres, e as mulheres são excelentes soldados. Aqui no Brasil, nas polícias militares, nós temos excelentes mulheres atuando como soldados, como oficiais. O que você acha dessa decisão? Será que não chega tarde isso aí? Devia ter chegado antes. Chega tarde, sim, Capês. Deveria ter chego antes. Eu acho que é um avanço das Forças Armadas, mesmo que tarde. É um avanço que abre as suas portas agora, através do alistamento para as mulheres. Acho que deveria ter aqui também a igualdade, ou alistamento não obrigatório para os dois, ou obrigatório para os dois. O alistamento obrigatório, mas o serviço voluntário, seja para homem, seja para mulher, é assim que eu penso. Alistamento obrigatório para homem e para mulher, o serviço voluntário. Talvez a gente tenha, teríamos aí quadros mais técnicos, quadros mais com vontade, realmente, de serrafileiras no Exército, na Marina e na Aeronáutica no Brasil. Meu querido Sérgio Zagarino. Aquela famosa frase que ficou muito popular, que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive servindo as Forças Armadas no nosso Brasil. Vem comigo. Que susto que você me deu. Segue. Lugar de mulher é onde ela quiser, e nas Forças Armadas, sim. Essa decisão, na verdade, ela é uma correção histórica, em razão aí de um machismo que imperou no Brasil durante muitos anos, que quer queira ou quer não, tem muita gente que fica o capês falando assim, ah, esse negócio de machismo não existe. Existe sim. O Brasil é um país extremamente machista, reflexo aí da falta de política pública para igualar, para colocar as mulheres ao lado dos homens em todos os cenários. Cenário da economia, cenário aqui do caso das Forças Armadas, e mulher, muitas vezes, é muito mais competente do que homem. E aqui eu vou fazer menção à nossa querida Mônica Rosenberg, que ela sempre aponta que mulheres, inclusive, participando de governos, são menos corruptíveis do que homens. Então, parabéns aqui. Eu acredito que é uma correção histórica essa informação. Meu querido João Bellucci, eu nem acho que é uma questão até ideológica, de luta de sexo, de um novo tipo de visão, de inclusão. Eu acho que é uma medida inteligente. Sim. Quanto talento é desperdiçado quando a gente exclui as mulheres, uma parte da população brasileira, do acesso ao serviço militar? Queria ouvir você. Bom, concordo. O que estranha é que é tardio, deveria ter sido feito antes. Agora, o que a gente observa é essa questão, quando é forçado, é que é ruim. Se é possível, é obrigatório para os dois, que seja para os dois, impede igualdade, como o Ricardo colocou. E agora, o que é sempre incómodo é o divisionismo por meio das cotas. Está acabando. Vai lá, então. Muito bem. Você tem 10 segundos para concluir, meu querido. Você é a favor ou é contra? O Evandro Sino já está esperando e está mal-humorado, hein, para o 3 em 1. Queria te ouvir. Muito favorável. Concordo que a diversidade vai trazer ganhos para qualquer organização, inclusive as Forças Armadas. E um liberal de verdade, como eu, tem que defender o acesso às carreiras de Estado para todos e todas. Vamos encerrando o programa de hoje. Agradeço a audiência. E vocês sigam agora com o 3 em 1, com o meu amigo Evandro Sino. E vai você. Valeu, Capenhos. Abraço para você e para todo mundo do Linha de Frente. Bem-vindo e bem-vinda você aqui ao 3 em 1.